Hoje eu vim falar dessa menina, menina retada de opinião Aqui já vai uma grande homenagem com muito amor do MC Dom Até quem não assistia ao programa, já há muito tempo parou de assistir Já tá viciado por essa menina que já nos mostrou que veio pra sorrir Veio pra sorrir, pra ser verdadeira e de quebra, quem sabe esse prêmio levar E a sua torcida já tá preparada, como tirão pra ela ficar A gente tá aqui, e ela lá dentro, o que tá acontecendo não tem nem noção Enquanto eles mentem e falam lá dela, que fora ela já tem nosso coração Vai Juliette, vê se te acalma e escuta a Camila, professor João Meu código G3, dos verdadeiros de coração, puro hiper firme no chão Vai Juliette, vê se te acalma e escuta a Camila, professor João Meu código G3, dos verdadeiros de coração, puro hiper firme no chão